Certos problemas a gente não resolve com a acupuntura urbana. Por exemplo, a transformação da várzea do Tietê num lugar sistematicamente melhor, onde os sistemas são bem planejados e bem construídos, eu acho que não se faz só com pequenas intervenções. Talvez até a gente possa começar com pequenas transformações, mas dentro de um plano que viu tudo isso. Uma das características do urbanismo contemporâneo é pensar os sistemas. Nós não podemos olhar as coisas só onde nós vamos intervir. Você não pode mexer na marginal sem pensar o que vem de Campinas e vai para São José. E o que eventualmente vai passar no Rodoanel, no Ferronel, no Hidroanel, é preciso pensar em tudo isso. Então, no mínimo, o pensamento é sistemático e a transformação às vezes pode ser pequenininha.